Já fui criança Já fui criança e sabia muito mais que sei Não tinha medo de aceitar o toque de ninguém Mas nem sempre foram em vão os grilos que transei Aprendi a me virar sem o help de ninguém Help de ninguém quando estou mal Quanto mais vou ser por perto, mais fatal Não se aproveite dos meus pés no chão Não me diz, please, help me A vida transformou os planos que se fez Foi inocência esperar, acreditar num talvez Quero alguém pra dividir segurança comigo Partilhar com o destino sem o help de ninguém Help de ninguém quando estou mal Quanto mais vou ser por perto, mais fatal Não se aproveite dos meus pés no chão Não me diz, please, help me Não me diz, please, help me Não me diz, please, help me Help de ninguém quando estou mal Help de ninguém quando estou mal Help de ninguém quando estou mal Não me diz, please, oh Não me diz, please, oh Help me, help de ninguém quando estou mal Quanto mais você por perto, mais fatal Não se aproveite dos meus pés no chão Não me diz, please help me Amém